Oi gente, tudo bem com vocês? Viajando para a Caldas Nova, gente, e agora a gente já tá indo, e aí quando a gente chegar lá, vou fazer um tour que a gente vai deixando aí, tem uma descrição, e no final que vamos lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 A gente vai pra esse cubo aqui Do nosso lado O outro que a gente tá é esse, tá gente?